Seis truques fáceis para limpar a cozinha. Para limpar a cozinha, não é necessário investir muito dinheiro ou tempo. Basta saber escolher os produtos adequados para cada caso específico. Se há uma parte da casa que se suja mais que as outras é, sem dúvida alguma, a cozinha. Anote estes truques fáceis para limpar a cozinha. Eles serão de grande ajuda. A gordura que se produz ao cozinhar é um dos principais problemas que você pode encontrar na hora de organizar esta parte da casa. 1. Truques fáceis para limpar a cozinha. A bancada. As bancadas são uma das áreas mais suscetíveis a manchas. São feitas de vários materiais, portanto, é importante se assegurar de que você esteja usando um produto adequado, que não causará dano a essa área da cozinha. Para isso, é fundamental ler a composição dos mesmos. Por exemplo, no caso de sua bancada ser de mármore, você pode limpá-la e mantê-la limpa da seguinte forma. Ingredientes 2. Truques fáceis para limpar a cozinha. Coifas. As coifas são outra das áreas difíceis da cozinha, e fazer uma limpeza profunda dessa parte é importante. É uma área na qual se acumula grande parte da sujeira, e sua limpeza requer um certo empenho. No caso de você ter uma coifa de aço, deve saber que, para deixá-la limpa e completamente desinfetada, vai precisar de um pouco de gin. Trata-se de um truque super útil, que também servirá para limpar qualquer eletrodoméstico ou utensílio de aço. 3. Truques fáceis para limpar a cozinha. Dar brilho aos utensílios de cozinha. Se os seus talheres estiverem enferrujados, há um modo de resgatá-los, e conseguir que voltem a brilhar. Ingredientes Use meia cebola-sal, como fazer para recuperar o brilho dos garfos, e colheres. Use meia cebola com sal e esfregue a mistura sobre as áreas deterioradas. Outra opção é usar água e detergente de pratos. Ambos os truques seriam úteis para tal fim. Se forem de madeira, o melhor será tentar limpá-los com a água morna misturada e água oxigenada. O resultado será excelente. 4. Truques fáceis para limpar a cozinha. As bocas do fogão a gás. Se no lugar de um fogão de vitrocerâmica você tiver um fogão a gás, terá que limpar as bocas com a ajuda de água e sabão. Dito isso, não se deve esquecer, que o fogão deve ser limpo apenas quando estiver frio. Quando estiver terminado, coloque as bocas de volta no seu lugar, e você poderá usar o fogão normalmente. Essa área da cozinha não requer uma limpeza diária, mas você deve limpar o fogão periodicamente. No mercado, podem ser encontrados desengordurantes específicos, que ajudarão você a acabar com a gordura, e a sujeira nessa área da cozinha de maneira muito mais rápida, e eficaz. 5. Truques fáceis para limpar a cozinha. Os móveis da cozinha. No caso dos móveis da cozinha, você pode preparar um limpador caseiro. Ingredientes 1 xícara de água, 250 ml, meia xícara de vinagre, 125 ml, meia xícara de vodka, 125 ml. Como fazer para que fiquem limpos e livres de todo tipo de gordura? Misture todos os ingredientes. Agite-os para que se misturem bem e coloque a mistura num borrifador. Além disso, ele poderá atuar como um desinfetante, se você acrescentar algumas gotas de óleo essencial de eucalipto. Com uma mistura tão simples, você poderá eliminar os restos de calorias, e as manchas de gordura, que podem estar na cozinha. Sem dúvida, uma solução muito útil, e que você poderá aproveitar. 6. Truques fáceis para limpar a cozinha. Acúmulo de calorias. Para poder se livrar da calorias, não hesite em experimentar o seguinte. Ingredientes 2 bolsas de ácido cítrico, 200 gramas. A quantidade vai variar em função do tamanho, e da quantidade de calorias que exista. Água Como fazer para a limpeza? Basta encher 2 barra 3 de um bule ou leiteira com água fria. Abra o pacote de ácido cítrico e misture-o à água. Leve ao fogo para ferver durante 3 ou 5 minutos. Passado esse tempo, você terá que verificar, se a calorias começou a ser removida, ou não. Logo em seguida, retire a leiteira do fogo e mova de um lado para o outro. Os restos de calorias que caírem, vão mostrar a você a eficiência da limpeza. Depois de limpar, jogue fora a água e enxague a leiteira. Por último, basta colocar nela a água limpa, fervê-la de novo, e voltar a retirar a água. Repita o procedimento duas vezes antes de utilizar a panela normalmente. Um truque simples que lhe permitirá ter seus utensílios de cozinha livres dos restos de calorias. Próximo dia, na vida, e voltar a ver com o exótico dewald regulador. Próximo dia aucht e durante chinos.